E, mano, você nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. Não sabe. Então, mano, você tem que agradecer e viver o momento, tá ligado? Exato, mano. Você tem que viver o momento intensamente. Pô, eu tive esse ano só para virar. Esse foi o ano que eu tive. Se não der certo esse ano, eu estaria ganhando tudo R$8 a hora. Eu também, eu tive que... Quando eu larguei a facul também, eu falei para minha mãe, é um ano que eu vou ficar sem fazer nada. Ela falou, você quer um ano? Eu falei, sim, tá bom, foi um ano. E aí não deu tão certo, porque eu comecei a dar certo mais em 2019, mas em 2018 eu já comecei a crescer, já tenho uma renda e tudo mais. É, você já faz tempo. Mas, mano, para mim foi agora, no ano que eu ia me formar na faculdade. Exato, velho. E, mano, eu tive... Você é louco? Durante todo esse tempo, velho, eu já tive depressão, eu já tive vontade de tirar a minha vida. Ah, é foda esses bagulho de... Uma cacetada de coisa. De ser feliz com os bagulho que tu faz, mano. Sim. E come a cabeça muito, velho. Então, uma vez eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu não estou com mais vontade de viver. Estou com vontade de me matar nunca. Você falou para o seu pai? Porque, mano, eu fazia live todo dia, todo... Falei para o meu pai, foi a vez mais séria que eu falei com ele. Porque eu estava, mano, na merda, estava triste. Caralho, velho. Eu não tinha vontade de sair da cama. Foi a época que meu cabelo estava começando a cair, de estresse, de um monte de coisa. Daí, mano, eu cheguei nele e falei, pai, porque, mano, eu tive, querendo ou não, muita pressão uma época da vida dos pais. Todo mundo tem, velho. Isso é foda, mano. Porque, tipo, eu fazia uma live na Twitch, pá, no ano que eu precisava virar. E acabava a live e, tipo, eles chegavam e falavam assim, e aí? Recebeu quantos subs hoje? Daí eu falava, tipo, feliz da vida. Dois, três. Tipo, eu olhava a cara de decepção, tá ligado? Tipo, mano, você não vai dar certo, tá ligado? Eles falavam isso para você? Não falava diretamente, mas dava para ver. Mas dá para perceber, né? Você percebe, tá ligado? Querer pressionar vocês para a faculdade, para tentar ser alguma coisa. Então, mano, eu tive, sei lá, com momentos da minha vida tristes, velho. Tristes que eu nunca compartilhei com ninguém. Foda, velho. Ninguém sabe, tá ligado? Então, é foda, mano. Esse mundo é foda. Porque, na hora que dá certo, está todo mundo com você. Exatamente. Na hora que estourou. Na hora que dá certo, ah, o cara é... Tipo, os caras olham para você hoje em dia, tu comprou teu Mustang, teu carro, né? Os caras olham para você hoje em dia, opa, Chegou aqui. Nossa. Outbackzinho, muito obrigado, Outback, por estar fazendo a boa aí. Ó, vocês guardam napuzinho aqui, que o lanchezinho é de cheddar, não pode dar aquela bagunçada. Molhinho, tudo mais. É isso. E, cara, tipo, os caras olham e falam, ah, esse cara é privilegiado, esse cara ganha dinheiro. É óbvio que é, óbvio que é, tá ligado? Mas, tipo, os caras falam como se a gente não tivesse tido um caminho, tá ligado? Se a gente não tivesse sofrido para chegar onde a gente chegou, tá ligado? Tipo, os caras olham, por exemplo, tu postou o bagulho do teu Mustang, ah, o Taspio, não sei o que lá. Mas, tipo, ninguém sabe pelo que você passou, mano. E na época que você vira, começa a aparecer amigo que você nem sabia que tinha. É, exatamente, velho. Começa a aparecer cara da internet que nem sabia que era você. Isso é o que mais aparece. Tipo, mano, não julgando também, porque, tipo... Não julgando. Não julgando, mas... Sempre tem gente mal intencionada. Sempre. Sempre tem, mano. Sempre tem, velho. Tá ligado? Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa pra caralho. Ainda mais você que é novo nesse bagulho... Boa sorte. Boa sorte. Você vai ter decepção pra caralho. Pra caralho. Pra caralho, tá? Eu já tô te avisando já. Porque tem cara que te manda assim, caralho, me coloca aí num X1 contra não sei quem. Caralho, vamos fazer um 4v4, não sei o quê. Mas o dia que você estiver na merda, você acha que os caras vão chegar em você e mandar a mesma coisa? Tá ligado? Vamos lá. Então, mano, são vários fatores que eu passei tipo de fases tristes mesmo da vida. O Snoopy, inclusive, mano, ele, mano, foi um dos caras que mais me ajudou, velho. Mano. Esse cara eu tenho que agradecer até o fim da minha vida, mano. O Snoopy. O chat dele, mano, hoje eu entro lá, o pessoal me zoa pra caralho, fala uns bagulho, tipo... Mano, parece que fala pra ofender mesmo, tá ligado? Sério? Sim, então. É uns bagulho que eu até conversei com ele. Falei assim, mano, por quê, tá ligado? Nós é tão amigo, né? Faz esses bagulhos e eu, mano, por que, tipo, o seu chat tenta me ofender de alguma forma, tá ligado? Então, mas é criança, velho. Você acha que não tem uns caras no seu chat que falam bosta de mim e vice-versa? Os caras... É criança, velho. É tipo, criança... Criança acha que tudo é competição. Criança acha que tudo é... É sério. Tipo, tu fala uma merda, por exemplo, minha, eu falo uma merda sua. Os caras acham que é muito sério. Tá ligado? Que nem, tipo, eu e o Leleu. Tipo, você morre e eu começo a falar pi, 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 pi. Que nem eu e o Leleu. Na screen, nós já tretou na screen, tá ligado? Os caras... Ah, o Black tretou com o Leleu. O Black tava tretando com o Leleu, sei o que lá. Aí, tipo, de noite nós tava... Eu fui pra lá, hoje nós tava, tipo, comendo junto e bebendo junto e foda-se, tá ligado? Tipo, os caras no Twitter falando que nós tínhamos tretado, canal de clipe postando bagulho, tipo, falando que era treta. Mano, internet, velho. Nem tudo que acontece na internet é sério, mano. E, tipo, não faz sentido também ficar levando tudo pro coração, velho. Tá ligado? Você vai ficar maluco da cabeça se tu for levar tudo pro coração. Imagina se eu levar a sério todos os caras que falam merda na minha live? Vou ficar com depressão, velho. Depressão. Eu nem me importo, velho.